Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Angélica, eu sou professora do terceiro ano da Turma da Tarde. Para aqueles que não me conhecem, essa semana temos encontro marcado, vamos estudar juntos. E vamos começar! Livros portugueses, galera! Página 56, nós vamos ler o texto do menino Fernando. Vamos ler, vamos analisar o vocabulário e fazer as atividades. Depois eu volto para mais alguns detalhes. Vamos lá? Pegou o livro? Vamos começar! Vamos lá, terceiro ano. Página 56 do livro de português, texto do menino Fernando. Fernando de Érico Veríssimo. Chamava-se Fernando, era um menino muito gordo, gordo e travesso, travesso e brigão. Ninguém em casa podia com a vida dele. Fernando pisava no rabo do gato, jogava água quente no cachorro, atirava pedras nas galinhas. Era um terror. Ele gostava de arranhar a cara da cozinheira e de botar a língua para os mais velhos. A mãe e o pai de Fernando viviam muito tristes. Eles só tinham aquele filho. Queriam que fosse quietinho, obediente, bom. Um dia, papai viu o Fernando sentado no canto da varanda e perguntou-lhe. Meu filho, por que é que tu és tão travesso, brigão e malcriado? Fernando respondeu, porque sou valente. Rosnou como um leão que está começando a ficar zangado. Papai riu e disse, Fernandinho, não sejas mal. Eu e tua mãe ficamos muito tristes vendo que o filhinho é assim, desobediente. Fernando não disse nada. Fungou, olhou para o pai, com o rabo dos olhos, começou a cantar uma cantiga que nem ele mesmo sabia o que era. Papai passou a mão pela cabeça de Fernando e disse-lhe, Olha, se tu te portastes bem hoje, a hora do almoço, quando eu vier da rua, te trago um livro de histórias. Fernando deu um pulo. Faz mesmo, papai? Trago. Então eu fico bem quietinho. E ficou mesmo. Não deu um pio. Não me encheu em nada. A hora do almoço. Parecia até um bonequinho de açúcar. Vamos ao vocabulário. Travesso. Mesma coisa que boliçoso, traquina, bagunceiro, arteiro. Cara, rosto, face, zangado, irritado. As atividades são da página 58, 59 e 60. Façam com bastante atenção, pessoal. Se você quiser, para o vídeo agora para fazer as atividades. Se não, a gente pode continuar e você deixa para fazer as atividades por último. Vamos lá, pessoal, continuar? Bom, aqui vocês já viram que eu botei umas palavrinhas aqui. Nós vamos falar de acentos. Acentuação gráfica, o acento agudo e o circunflexo, que vocês já conhecem desde o ano passado. Vamos relembrar? O acento agudo é aquele que deixa o som da vogal mais aberto, como jacaré, açúcar, árvore, só. O som fica mais aberto quando você fala. Até a boca você abre mais quando fala essas palavras. E esse sinal aqui, esse acento, nós podemos utilizar em qualquer uma das vogais, da letra A à letra U. E temos também o acento circunflexo, que é só utilizado em três vogais. Letra A, de âncora. Letra E, no caso de ciências. E O, de ônibus. Letra I e letra U não levam acento circunflexo. E o acento circunflexo é aquele que vai deixar o som da sílaba mais fechado. Âncora, ciências, ônibus. Notou como ficou mais fechadinho? Olha a diferença. Só, ônibus. Árvore, âncora. Percebeu que tem uma diferença aí no som? Vamos lá. Tanto o agudo quanto o circunflexo são acentos. Tia Angélica, mas e o tio? O tio não é um acento. E eu vou te explicar agora o porquê disso. Tcharam! O tio é um sinal gráfico. Ele não é considerado um acento. Ele indica que aquela sílaba, ela tem um som nasal. E o que que isso quer dizer? O som nasal quer dizer que parte do som daquela sílaba vai sair pelo seu nariz e pela sua boca. Quer ver como isso funciona? Coloque seus dois dedinhos assim no nariz, aqui em cima. E vamos falar dessas palavras que estão aqui, ó. Você vai sentir que na hora que você for falar a sílaba que tem a presença do tio, aqui vai vibrar. Vai tremer. Ó. Avião, maçã, leões, corações. Sentiu? Que na hora que você fala essa sílaba, aqui em cima no seu nariz, ele vibra. Isso indica que parte do som está saindo tanto pela sua boca quanto pelo seu nariz. Vou dar mais alguns exemplos que tem aí no livro de vocês, tá bom? Olá pessoal, página 61. Vamos começar falando sobre o acento agudo. Olha esse texto, tem no seu livro, acompanha com a Tia Angélica. Chatice. Jacaré, larga do meu pé. Deixe de ser chato. Se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. E larga do meu pé e volta para o seu mato jacaré. Percebeu? Que jacaré, pé, só, os sonhos são mais abertos. E relembrando, acento agudo você usa em todas as vogais. A, E, I, O e U. E tem a par lenda para a gente perceber um pouquinho do acento circunflexo. Unidunité, salamemingue, sorvete colorei, o escolhido foi você no ABC. Viu como dá diferença? Unidunité, salamemingue, colorei. Vamos pegar o salamem e trocar o acento. Imagina se tivesse aí o acento agudo. Seria salamé. Percebeu a diferença no som? As atividades sobre os acentos agudos circunflexos estão aí nas páginas 62 e 63. Você pode parar o vídeo agora ou continuar com a tia Angélica. Bom, vamos lá. Aos usos do tio. Relembrando que o tio não é um acento. Ele é um sinal gráfico. Vamos lá. Posiciona seus dedinhos em cima do nariz do jeitinho que eu mostrei para vocês anteriormente. E vamos ler esse texto aí que tem no seu livro, na página 64. Mutirão da Limpeza O leão papelão convocou uma reunião. Todos foram chegando, o gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão bolão, o macaco limão e a rãozinha bilhinha. Por favor, façam silêncio. O momento é de atenção. Viram como nossa floresta está suja? Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão. Isso mesmo. Ninguém respeita nada. Jogam tudo na mata. O gavião pimentão e o leitão bolão pegaram o escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas. A rãozinha, o pavão e o macaco limão foram catar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda, tudo limpinho e brilhando. O leão papelão agora é o capitão. Se a sujeira começa a aparecer, convoca o mutirão com vassoura na mão. Bem legal, né? Esse texto, pessoal. Só um lembrete. O tio só é utilizado nas vogais A e O. Vogal A e vogal O. Mais alguns usos do tio para vocês. Alguns exemplos aí de quando ele é utilizado. Geralmente, geralmente, é no final da palavra, no final da sílaba, né? Avião, maçã, pães, aviões, mãos. Existem mais alguns outros exemplos que vocês vão ver aí ao longo dos estudos de vocês. As atividades sobre o tio estão na página 65 e 66. Coloquei aí para vocês uma dica de um jogo muito legal, que é a Bruxa dos Acentos. Aí na Escola Games, só procurar. É bem interessante. Você tem que acertar todos os acentos para fazer a bruxa cair da vassoura. Mas cuidado, ela tem algumas armadilhas para você. Tem que estar atento aos acentos, tá, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar, anota aí. Estamos com muita saudade de você, tanto a Tia Angélica quanto a Tia Monique. Mas fique em casa que é mais seguro. Beijo, pessoal. Até a próxima aula.